Quais seriam esses oito conselhos que você daria se você fosse a geriatra dessas quase 300 pessoas que estão nos vendo? Então, Leda, eu gosto muito de falar sempre com meus pacientes e com as pessoas que eu converso sobre a importância de ter um propósito na vida, independente da idade. E o propósito, às vezes as pessoas pensam que é algo assim que já nasceu, como se fosse um dom. Bom, não é. O propósito é algo que a gente cria, desenvolve, modifica em todas as etapas. Então, eu percebo às vezes no idoso, principalmente aquele que às vezes se aposentou ou mudou de uma atividade que ele fazia, é como se ele fosse deixando para lá a vida passar. É aquela pessoa que ela é livre de doenças, mas ela não encontra sentido para estar aqui. Então, buscar esse propósito, essa conexão mesmo, o que eu gosto, o que de repente eu estou tendo agora a oportunidade de fazer que eu nunca fiz. E podem ser coisas pequenas, individuais, desde, por exemplo, é agora que eu vou aprender a cozinhar, é agora que eu vou aprender a tocar um instrumento. Até coisas grandes, eu quero oportunidade, eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem alfabetização de adultos, pacientes idosos que alfabetizam adultos, né? Aulas de música, começam a aprender pintura, né? Ou começam a se envolver em atividades comunitárias que nunca fizeram, trabalhos sociais, né? São assim, muito, sempre muito ligados aos propósitos. Então, o primeiro conselho seria o propósito, né? E aí, os outros, a gente vai trabalhar individualmente. Esse primeiro conselho é, na verdade, uma construção, né? Isso, é uma construção. Porque o propósito é uma construção. Isso, é uma construção que pode modificar, né? Inclusive, é interessante quando ela vai se modificando, às vezes você tem um propósito por um prazo, e aí depois você modifica, e aí é aquela coisa, quando a gente também, isso o idoso precisa ter, está aberto a novos interesses, isso é maravilhoso, né? É por isso que, às vezes, as pessoas também falam assim, essa questão de ser velho. Outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte, nós, cada um de nós, hoje, hoje eu sou a versão mais nova de mim, né? O meu eu velho, eu para trás. As crenças que eu tinha, as coisas que eu fazia, e hoje eu sou nova, meu último modelo é esse. Então, assim, essa visão também mais positiva desse processo, às vezes nos alinha melhor com os nossos propósitos, né? E um segundo... Aí tem um componente de otimismo também, né? Que ajuda muito, né? Tem um livro, Leda, que ele chama A Coragem de Envelhecer. Ela chama Becca Levy. É um livro que eu gosto muito. É uma autora, se não me engano, ela é inglesa. Ela traz diversos estudos e referências sobre o quanto a pessoa que acredita que envelhecer bem, ela envelhece melhor. Então, ela incentiva muito. É claro que a gente não vai glamourizar, achar que só tem coisas boas na velhice, principalmente para quem não se preparou. Porque não é verdade. É, não é verdade. Como não é verdade também em todas as fases, em nenhuma fase da vida. É, Leda, cada fase. Mas a gente precisa escolher para onde olhar. E aí ela ressalta isso. O quanto ter uma visão positiva da velhice faz as pessoas envelhecerem melhor. Então... Como é que chama mesmo o livro, cara? A Coragem de Envelhecer. A autora chama Becca Levy. E a coragem de envelhecer. E é bacana porque ela traz... Ela fez diversas pesquisas, estudos assim dela mesmo, com populações já muito idosas, de propostas que ela fazia. Então, ela juntava dois grupos. Um que tinha uma visão mais positiva, já tinha lá seus 80 e tantos, e acreditava que ainda tinha muita coisa para viver, e outros que não. Então, ela fazia, por exemplo, propostas para esses dois grupos. E o quanto aqueles otimistas e positivos desenvolviam e davam conta das coisas. Porque o otimismo não é você achar que é tudo bom. É você, apesar de ter algumas coisas ruins, você ter um olhar para o bom, não é isso? É. Ontem teve uma charge que era bem engraçada, assim. Eu até pensei em publicar, eu acho que vou publicar no meu Instagram, que a pessoa reclama. Não tem aquela pessoa que fala que frio, que calor, que chuva, vai que não sei o que. Nunca está bom. O tempo é sempre um problema. Seja ele qual for, se está frio, se está quente, se chove, se não chove, se ela está ocupada, se não está. Agora, tem gente muito mal-humorada. Inclusive, quando a gente transfere isso para o envelhecimento em si, que é um outro conselho que também está lá nos que eu costumo dar, é isso. A pessoa não tem que ficar reclamando, se vitimizando e nem cobrando os outros. Às vezes, a gente vê isso na pessoa idosa, principalmente dentro do ambiente familiar. Ah, porque eu fiz para você a vida toda, eu sempre me dediquei, agora eu tenho que ficar querendo que eles venham almoçar na minha casa. Então, assim, é papel de cada um ser interessante. Seja interessante, porque a sua família vai querer estar perto. É muito difícil, às vezes, assim, a pessoa que se vitimiza e que cobra, ela vai afastar as pessoas. Então, assim, é uma estratégia, às vezes, vem dentro disso aí que você coloca, reúne a família, a pessoa está sempre reclamando. Tem uma paciente me reclamando, ah, porque a gente ri disso, mas ela fala, minha filha levou a sogra dela para viajar e não me levou. Acho isso um absurdo. Falei, primeiro, vamos pensar por que é isso. Segundo, já não te levou de outras vezes? Pensa bem, essa obrigação, então, assim, essa cobrança, isso é ruim, né? Vamos ser interessantes nas coisas que a gente faz no dia a dia, que é também um conselho para qualquer idade, mas que a gente precisa reforçar. É que numa idade, com mais idade na velhice, a gente tende a querer as coisas e a cobrar mesmo. É. Né? Ah, eu fiz a vida inteira para você e você não faz para mim, você não me dá atenção. Porque as pessoas estão vivendo todas as suas próprias vidas, né? Exato. E... Os filhos estão... Criaram família e aí estão na família deles. Isso. E a família deles tem espaço para você de vez em quando, Toda hora, entendeu? Então, às vezes a gente vai se ligar lá para o apósito. eu acho que buscando ter amigos. Isso. Né? Ter grupos. Olhar para fora. Eu não sei jogar, por exemplo, mas eu vejo que as pessoas, as mães de amigas minhas que jogavam, toda vez que a filha falava para mim, nossa, mamãe saiu de novo para jogar. Eu ficava bem... Ela estava engraçada. Ela tem um grupo, né? Porque ninguém joga sozinha, né? É. Isso. Você tem um grupo, porque ela vai jogar. É engraçado, é bom, é importante, né? Você ter companhia, você desenvolver grupos. Mas eu também é mais difícil você fazer amizades novas quando você tem mais idade. E você tende a ficar nos grupos que você já é da vida toda, né? É. Mas isso é algo também que a gente precisa correr atrás. Primeiro porque essas trocas intergeracionais, elas são essenciais para os dois lados, né? E agora, numa sociedade envelhecida, envelhecendo, né? Como nós estamos, o idoso precisa, inclusive, entender esse papel social e cultural dele. É importante ele buscar essas conexões, buscar mostrar a sabedoria, os aprendizados dele, com paciência, porque às vezes é o próprio idoso, né? Que tem ali os seus preconceitos também em relação a essas relações. E a gente sabe que... E a gente vai ficando mais chato também com a idade, né? Então. Mais exigente, mais impaciente. Falar, não vai... Eu tenho uma amiga que diz assim, ah, não vou nesse jantar, não vale a maquiagem. Você fica a hora e se maquiagem, você olha uma roupa, não sei o que lá. Pois é. De repente, não vale mesmo a maquiagem, é melhor não ir, porque vai ser uma bobagem. É, mas a gente tem que pensar... Mas você não pode se isolar, então você tem que saber pensar o que... É isso. Inclusive, essa questão do isolamento social, ela é um fator de prevenção de demências muito grande. E o que acontece é o seguinte, com o amadurecimento, é claro que essa seletividade, ela é natural. Só que a vida, ela é conexão. A gente não pode começar a deixar... A selecionar demais as pessoas, porque isso, até na questão da flexibilidade, da resiliência mental, isso fica ruim se a gente só se relaciona com quem a gente gosta, na nossa bolha ali mesmo. A gente fica muito mais vulnerável a não saber lidar com situações ruins. Porque a gente só está num ambiente que a gente gosta, fazendo as pessoas que a gente gosta, e a gente corre outro risco que é ruim, que é de fechar muitas portas. Então, aquela coisa, por exemplo, antes eu gostava de sair para jogar baralho, agora não tem paciência mais com a turma. Eu gostava de ir no jogo, agora aquele pessoal falando demais não vou. Gostava de tal mesmo, muito barulho. Aí a pessoa começa a fechar tantas portas que ela vai ficar sozinha. E aí vai começar a cobrança, inclusive em cima daqueles que ela selecionou. Então, essas portas precisam ficar abertas, ainda que a gente não vai transitar por elas, como a gente fazia antes. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.